E aí, amigos do canal, tudo bem com vocês? Bateria Life PO4 com descarga de mil amperes. Dá pra gente dar partida em um trator. Será que vale a pena? Pessoal, vamos entender uma coisa. Você que quer adquirir bateria Life PO4 para uso no off-grid, você tem que aprender algumas coisas pra poder não cair em armadilha, não cair em arapuca, não cair em lábia de vendedor. Vamos entender o que você precisa entender sobre bateria Life PO4 para uso no off-grid. Vamos lá, informações importantes que se eu fosse você, eu não deixaria de assistir esse vídeo até o final. Pra poder você não rasgar seu dinheiro pensando que tá fazendo uma coisa e tá fazendo outra totalmente diferente. Seu objetivo é off-grid? Vamos prestar atenção nessas informações aqui. Mas antes, te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações e quando o vídeo subir, participar do salve com a galera. E gostando aí das videoaulas do canal, visita as galerias e taca o like, taca, 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 taca o like. Vamos direto pra informação aí. O que é que você precisa saber imediatamente sobre a Life PO4, sobre taxa de descarga, sobre corrente? Vamos prestar atenção nessas informações aqui, pessoal. Life PO4 são baterias de lítio do tipo lítio-ferro-fosfato. Informação simples aí já pra você. Nós temos aí alguns tipos de corrente quando a gente fala sobre bateria Life PO4. A gente fala muito em capacidade. Ah, tem a capacidade de 100 amperes hora. Isso quer dizer que uma bateria de 100 amperes hora tem capacidade de lhe fornecer durante uma hora 100 amperes com essa descarga aí contínua. Nós vamos obter aí durante uma hora uma corrente de 100 amperes. Diferente daquelas de chumbo ácido, a gente tinha um gráfico de tensão que era assim, uma queda livre. Quando a gente ia descarregando a corrente, a tensão ia caindo. As Life PO4, ela tem uma característica que ela consegue manter uma tensão bem próxima. O gráfico dela é próximo a uma reta com uma leve inclinação e depois ela despenca de vez. Isso é que faz ela ser tão especial em relação às outras, sem contar os ciclos, a duração desse tipo de bateria. Porém, para você usufruir desses ciclos, dessa duração longa, você precisa saber tudo isso aqui. Vamos lá, existem três tipos de correntes principais nessa bateria. Que é a corrente constante máxima. Essa é a mais importante. Presta atenção. Essas correntes constantes é o que você vai precisar saber sobre sua bateria para o uso direto no off-grid. Por um exemplo, vamos lá. O fabricante disse, Tarsísio, essa bateria aqui, como exemplo que eu estou na mão, essa do vendedor Kingo, ela é do fabricante Lindor Viver. Estou falando assim, sem sotaque, sem nada. Ele diz, olha, essa bateria, você pode aí descarregar de forma constante os 100 amperes tranquilamente, que você não vai danificar essa bateria. Porém, se você fizer uma corrente constante sugerida, porque a primeira é a corrente constante máxima. Eu posso ligar ali meu banco de 12 volts 100 amperes e descarregar esses 100 amperes durante uma hora. Vai danificar essa bateria? Não vai. O fabricante garantiu que você pode usar essa corrente constante máxima. Porém, ele disse, Tarsísio, eu te recomendo, te sugiro, por isso que o nome é corrente constante sugerida, que você descarregue a meio C. Aí você, e o que é um C, Tarsísio? Veja, se a capacidade da bateria é 100 amperes hora, um C é 100 amperes. Meio C é a metade de 100, 50 amperes hora. Você pega uma bateria de 300, vai ser um C 300, meio C 150 amperes hora. E aí o fabricante diz, olha, utilize aqui essa corrente constante sugerida se você quiser ter a eficiência máxima dessa bateria durante todo o ciclo de vida, todos esses anos. Então, se você poupar a bateria, você não puxar 100% dela, a corrente constante máxima, e trabalhar na sugerida, você vai ter que ela ter um desempenho melhor durante muitos e muitos anos. Essa seria a corrente constante sugerida. Geralmente é metade da corrente máxima aí, da constante máxima da bateria. Vai depender um pouco do fabricante. Mas é uma média bem parecida. E nós temos uma corrente máxima instantânea. Entenda essa corrente máxima instantânea. Ela é importante para você no off-grid? Não, ela é importante que você saiba, é importante você consultar no datasheet. Mas para o uso do off-grid, não. Você vai entender essa corrente instantânea, primeiro e depois qual seria a aplicação dela. Essa corrente instantânea, muitos fabricantes dizem que ela pode chegar aí de 5 a 50C. Isso, algumas novas baterias. Aí você diz, poxa, uma bateria de, por exemplo, 100 amperes com 5C, já dá 500 amperes de corrente instantânea. Porém, há uma limitação, pessoal. A corrente instantânea é até 10 segundos. Se você fizer uma alta descarte, você pegar um fabricante que diga, o datasheet da minha bateria diz que você pode descarregar essa bateria na corrente instantânea de 5C até 10 segundos. Se você passar disso, você já está provocando um dano na estrutura física dessa bateria. Você pega aí 5C vezes 100 amperes, 500 amperes durante até 10 segundos. Para que os fabricantes fazem essa corrente instantânea, pessoal? É para a questão de picos, de milissegundos. Muitas dessas baterias aqui, a gente está aproveitando no off-grid, mas elas eram destinadas a algumas outras coisas, como carros elétricos, motos elétricas e outros equipamentos, que alguns têm uma partida, têm um motor mais pesado, que na hora do arranque, ela precisa dessa corrente instantânea, vulgamente chamada a corrente de pico. A corrente de pico, pessoal, para milissegundos, que nem um motor da partida da geladeira. Coisa super rápida. Aí você diz, não, mas então é interessante eu ter essa corrente instantânea gigantesca para trabalhar com motor de geladeira. Não precisa, pessoal. Veja, você com um banco de baterias, só um exemplo aqui, bem simples. Um banquinho de baterias de 24 volts vezes 100 amperes. Você tem uma corrente nominal aí, uma potência nominal, que chega a 2.400 watts. Só na nominal, geralmente a de pico é no mínimo dobro. Vai lá para os 4.800 watts. E geladeira é essa que você vai estar dando pico de 4.800 watts de 10 segundos. Não vai utilizar, pessoal. Você vai precisar dos parâmetros corretos, que é saber aí. O que é que é importante e relevante para você no ofendido? Corrente constante máxima, corrente constante sugerida. A instantânea é uma informação técnica adicional que não faz você ter que correr atrás desse tipo de bateria. Não adianta você ficar correndo atrás de baterias que têm corrente instantânea de 10C, de 50C, se não é seu uso específico. Você vai pegar um motor aí de mil cavalos, pneumático, que vai precisar aí de uma corrente de partida de mil amperes por acaso. Esse é seu uso industrial. Vai atrás das baterias com corrente instantânea de até 10 segundos. Até. Se você não é essa pessoa que tem esse motor de mil cavalos, um trator elétrico aí que vai precisar desse pico de mil amperes, não vai lhe servir de nada. De nada. É só aí um arapuca para tentar lhe passar algum tipo de bateria que tenha uma perfumaria a mais. Entendeu? Agora, o que é relevante para você? Além dessa informação da descarga, veja, os ciclos. Você sabe que a bateria LivePo 4 tem os ciclos de descarga e recarga. O que é um ciclo? É uma descarga completa e uma recarga completa. Você completa um ciclo, descarregou e depois carregou. Fechou um ciclo. Essas baterias começam aí, essas boas baterias LivePo 4, já começam com 2 mil ciclos. Aí você diz, não, 2 mil é febra demais. Presta atenção. Um ano tem quantos dias? 365 dias, tirando o ano quebrado. Se você pegar 2 mil ciclos e dividir por 365 dias, você já tem 5,47 anos. E isso é se você fizer a descarga completa. Esse ciclo vale, ele conta, quando você chega em 100% da descarga. Se num dia você só descarregou metade e na outra mais metade, vai contar como um ciclo apenas, essas duas metades. Você não vai, um pouquinho de descarga e um pouquinho de recarga, não é um ciclo não. é completa. Ou seja, dificilmente, uma pessoa que tem um uso mais leve no off-grid vai conseguir fazer um ciclo por dia. Então, se você conseguir descarregar completamente e carregar completamente essa bateria, é que você vai fechar um ciclo. Então, vejam, uma bateria com 4 mil ciclos, você já pula aí para 10,9 anos. Aí você diz, ah, Tarsísio, mas tem gente que está dizendo que não... Tem gente que não obedece nada, tem gente que a tensão de recarga máxima 3.65 recomendável, 3.5, 3.4, o cara quer recarregar com um PWM desregulado, sem a BMS, com as baterias desbalanceadas, sem obedecer a descarga de corrente sugerida, a recarga. Aí o cara vai papocar a bateria, como disse, e vai jogar a culpa na bateria. O cara não sabe trabalhar com o Live Feo 4, não obedece as coisas mínimas, balanceamento, tensão mínima de carga, de descarga, temperatura, de trabalho, apesar que elas tenham uma temperatura de trabalho aí excelente, entre outros fatores, você tem que observar as regras. Então, 4.000 ciclos, você chega nos 10.9 anos. Se você pegar as baterias que estão aí já disponíveis de 6 a 10.000 ciclos, são mais caras, mas 6.000 ciclos dá 16.9 anos e essas de 10.000 ciclos que podem passar dos 20 anos. Agora, veja o que é que os fabricantes colocam como requisito que tenha um DOD que é uma taxa de descarga. O DOD é uma descarga da bateria em até 80%. Isso significa o quê? Você pega aí a corrente da bateria e multiplica pela tensão dela. Seu pack de baterias. Vamos dizer que seu pack deu uma capacidade em watts de 10.000 watts por hora. E aí você diz, não, Tarsilho, watts, 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 não de descarga. Tem a capacidade de 10.000 watts. Ele diz, se você descarregar desses 10.000 watts, você descarregar apenas 8.000 watts, você chegou em 80%. Se você obedecer essa descarga deixando aí o restinho de 20%, para que não fosse muita estrutura, você vai chegar nessa quantidade de ciclos. Se você forçar mais, você diminui. Se você aliviar, você pode aumentar a capacidade desses ciclos. Então, essas são as informações importantes na hora de comprar uma live PO4. Não fique doido, se desespere, concorra. Agora a bateria, tem um aí que a corrente instantânea é 500 amperes, é 1.000 amperes, é 10.000 amperes. Você vai dar partida em trator, você tem uma fábrica cheia de motor pneumático que vai precisar de 1, 2, 3 segundos com essa corrente. Se você não vai precisar, isso não significa nada para você. Até porque, até que você faça um ensaio técnico-científico mostrando, na prática, os 10 milissegundos passando aí, 10 segundos puxando 1.000 amperes dessa bateria, é que você vai ter a comprovação de que você comprou uma bateria com corrente máxima instantânea de 5 a 50 C, que é o que tem aí disponível no mercado. Sim, não é disponível para a venda, mas é disponível no mercado. Aos poucos é que está aparecendo essas taxas de corrente instantânea. E que, para você, o usuário do off-grid comum não vale a pena. Se ligue nas informações. Corrente constante, a maioria, um C, outros aí, dependendo da marca, dois C. Não é nem só da marca, pessoal, é para a finalidade. Veja, eu tenho aqui uma bateria de 15 amperes-hora, pequenininha, vendia até para o nosso amigo Valrei. E essa bichinha pequenininha de 15 amperes-hora, ela tinha uma capacidade instantânea de 5 C. Ela poderia, não precisava ser um C não, a instantânea. Por quê? Porque ela era utilizada para a moto, motinha elétrica. Aí dava aquela partidinha no motor, era menos de um segundo, mas o fabricante já botou, como era constante a partida dela, ele botou essa corrente instantânea de 5 C para poder ela durar mais tempo, porque a função dela era da partida, era da puxada de motor. Então, você tem as finalidades da bateria, por isso que existem umas verdes, umas com a ventilação, com as aletas laterais, existem baterias para todas as, os tipos de uso diferentes. E isso que você precisa entender. Então, por off grid, você não precisa pegar a bateria que é para puxar um motor pneumático de um trator e botar para alimentar um inversorzinho de 5 mil watts e vai puxar às vezes 100, 150 amperes. Você com um banco de 300 amperes vai estar trabalhando tranquilo a meio C sem danificar suas baterias. E só se você for botar um off grid para puxar cargas de 15, 20 mil watts e vai passar da corrente do seu banco. Às vezes o banco de 400 amperes vai precisar de mil amperes durante alguns segundos. Aí, meu amigo, vai correr atrás das baterias para puxar o trator mesmo. Beleza? Qualquer dúvida deixa aí nos comentários. capitão do nosso avesso atacar o hardware e o services Tocação do Sur